Onde eu pudei, acabei encontrando as dores, E os espinhos também, Pegadores de rosa, Pegue os espinhos também, Pegue que Deus é amor, Deus é amor, Vai dentro de santa feio, Que a festa e a festa de Deus, Que o valor é a lei, Pegadores de rosa, Pegue os espinhos também, Pegue que Deus é amor, Deus é amor, Vai dentro de santa feio, Porque a festa e a festa de Deus, Nem o valor é a lei, Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aí! Não pregue facilidade Para os caminhos do céu Se não ofende a santidade O cristão jamais ganhou Mas foi o que os agachados Ao conduzir as ovelhas Seja bem bem compensado Quando o Senhor demonstra Vem que a dor e o rosa Vem que os destinos também Vem que Deus é amor Vem que Deus é amor Mas Deus precisa também Que a festa e as obras A Deus tem uma dor e a Deus Vem que Deus é amor Aleluia! 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 Aleluia, Deus! Que lindo o caminho aqui, ó Eu não perdi Amém! Vem que Deus é amor Amém! Amém! É que tem tempo que a gente viu Esse zinho, né? É um inabençoado É choque Amém! Amém! Amém!